Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336,00 por ano, pagando uma anuidade, portanto R$ 336,00, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na Academia. O curso é um curso que visa entender a nossa vida, os desafios da nossa vida, através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso eu preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica e na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar, aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano, R$ 336,00 a anuidade você entra para esse projeto. Tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Boa noite, Silvia Bonfilholi, dizendo que está muito desanimada com o Brasil. Pois é, por isso que eu trouxe aqui essa carta do George Abbott aqui no Brasil, do Texas, para ver se a gente se anima um pouco. Tem gente se mexendo para defender suas liberdades em outros lugares. Quem sabe isso nos inspira. Bom, Rogério Bittencourt, dando boa noite também. Edson Vale, Milton Montessani, dizendo que está na cidade de Panorama, divisa com o Mato Grosso do Sul. Uma divisa de quem? O Mato Grosso do Sul tem a divisa com o Paraná, com o São Paulo, com o Minas Gerais, uma pontinha, e com o Mato Grosso, em qual estado você está, Milton? Olha aí. Então, Ernesto, no Peru estão tendo problemas com a imigração venezuelana. É um gigantesco problema, no Peru, no Chile também. Os números são muito grandes para serem absorvidos pelos serviços, pelas comunidades nesses países. Foi uma arma demográfica que o Maduro lançou contra vários países sul-americanos. Então, para pesquisar no X... Aliás, o X, o antigo Twitter, do Elon Musk, está realmente mostrando a que veio. Tem muita gente que ainda critica o Elon Musk, eu acho que ele está mostrando a que veio. Ele está abrindo espaço para essa discussão sobre imigração, por exemplo, e ele não fica travado lá, não. Essa estatística de que tem mais imigrantes do que nascimentos por mês, eu vi uma postagem que ele é que postou. Ele é extremamente crítico dessa política de portas abertas do Biden para a imigração ilegal. É no Twitter que a gente pode falar de temas, que eu não vou falar aqui, mas de temas que têm a ver com injeção e tal. Então, é um espaço no qual eu aposto muito, o Twitter, o X, também. O Milton Montessani, dizendo que essa fórmula é a fórmula de implodir no país por dentro, perigo enorme para os Estados Unidos, é isso mesmo, a imigração, é para implodir o país por dentro, um dos instrumentos. Isso está visível, né? Portanto, é óbvio que é uma arma dos inimigos dos Estados Unidos. A gente pode falar, ah, mas deixa os Estados Unidos lá, eu não sou americano, né? Não, eu não sou americano. Mas, vocês sabem aqui, mas tem outras pessoas que argumentam dessa maneira, né? Imaginemos um mundo onde os Estados Unidos são um país explodido por dentro, sem capacidade política, militar, de manter os fluxos comerciais, econômicos, internacionais do jeito que eles são hoje. Você vai ter um país dominado pelo totalitarismo, um mundo, e o nosso país, mais ainda, dominados pelo totalitarismo, né? Então, isso, assim, tem muito a ver com várias coisas que eu falo. Ah, Estados Unidos, a União Soviética, antigamente, hoje, Estados Unidos e China. Ah, são duas potências, por que a gente tem que escolher uma, não tem que escolher nada, nós somos neutros, precisamos do equilíbrio. Isso é uma visão de uma ótica plantada, na verdade, pelos comunistas, a partir dos anos 60, sobretudo, Mao Tse-Tung tem muito a ver com isso, insertar, encherir nos países, digamos, mais pobres, mas democráticos e ligados ao Ocidente, ocidentais, o fato de que eles não têm nada a ver com o Ocidente democrático e que eles têm a ver com a China e com os países totalitários de outras regiões, né? Então, isso é uma programação psicoemotiva e psicodiplomática de origem comunista, né? E que ignora o que é fundamental, que é a estrutura política, a cultura, a estrutura anímica de um país, de uma civilização. Então, nós fazemos parte de uma família que é a família ocidental democrática. Os Estados Unidos são o país mais forte nessa família, mas eu poderia ser, talvez, o segundo país mais forte dessa família. Quem sabe, um dia eu estou o primeiro, não por competição, mas pelas potencialidades que a gente tem. E é aí que a gente teria que estar, porque é a nossa casa natural, certo? Então, esse equilíbrio, assim, matemático, frio, ele ignora o principal, que é a nossa identidade, aquilo que a gente quer ser. E ele, obviamente, beneficia os poderes totalitários. Então, essa programação psico-diplomática, dela deriva isso, se os Estados Unidos acabarem, o que eu tenho com isso? Tem tudo, tem tudo. Você vai ser ainda mais escravo do que já está sendo no regime atual. Bom, o Ricardo Silva dizendo, quero ver no Brasil com venezuelanos, chineses, islâmicos, haitianos. Pois é, não falei muito disso, mas já estão aí, já estão aí. Não por serem dessas nacionalidades, mas por aquilo que vem fazer pelas infiltrações de agentes cubanos, do resbolar, que vem através da imigração, até legal, porque no Brasil é meio casa da mãe Joana, para quem quer fazer bandidagem. É realmente triste. nem todo islâmico é comunista, terrorista, nem todo chinês é agente do Partido Comunista chinês. Bom, não sei, mas não, claro que nem todo islâmico é terrorista, mas você também não pode deixar de combater o terrorismo por causa desse escudo que eles têm. É também um escudo humano, um escudo religioso, no caso. Então, você quer combater o terrorismo. Em volta do terrorismo, está o Islã, claro, você coloca o Islã à volta deles, porque, então, quando você aponta o teu terrorismo, eles dizem que você está atacando o Islã, está sendo islamo. Não, você tem que ver o terrorismo dentro ali do Islã. Estão ali, estão ali. Não pode fingir que não viu. Bom, então, Ricardo Silva, não, antes do Ricardo Silva, não temos organização supranacional, nós temos a organização supranacional marxista Foro de São Paulo com partidos políticos brasileiros membros. Estamos enxugando gelo enquanto Foro de São Paulo e partidos políticos brasileiros membros, pá, pá, pá. O Texas pode ser uma situação contra os países sem fronteiras. Sim, exato, né? Você falou uma coisa importantíssima, o Foro de São Paulo é uma organização, sobretudo de partidos, algumas outras entidades que não são necessariamente partidárias, mas que não tem contraparte entre os patriotas, democratas, liberais, libertadores do mundo ou da América Latina. A gente tenta suprir um pouco isso numa operação que contribui, que é o Foro Madri. Como você sabe, eu trabalho entre outras coisas como conselheiro internacional da Fundação de Censo da Espanha, que é a fundação do Partido Vox, que é quem criou e mantém o Foro Madri. O Foro Madri é um processo de coordenação, tem uma reunião do Almas, além disso, tem toda uma série de coordenações aí de pessoas, correntes políticas anti-marxistas, pró-liberdade na América Latina e Península Ibérica, sobretudo. Mas, claro, ainda é mais embrionário do que o Foro de São Paulo. Claro, a gente não quer ser como o Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo é bandidagem, mas em termos de projeção e de capacidade de articulação, a gente precisa avançar muito. Mas está lá. Milley, na Argentina, de certa forma, você pode dizer que ele é o primeiro presidente do Foro Madri. Não sei se gostaria de colocar dessa maneira, mas o Milley já participou de eventos lá do Vox na Espanha, a vice-presidente, a Vitória, participou sempre desses eventos do Foro Madri, da Fundação de Censo. Tem uma ligação muito forte com o Foro Madri e com a Fundação de Censo. Então, a gente precisa valorizar muito isso, muito isso. Esse pato de que a liberdade só pode avançar na América Latina de alguma maneira se a gente der as mãos entre quem acredita nela, na liberdade. e agora tem um país importantíssimo na América Latina que é a Argentina que se identifica com isso, que valoriza esse Foro Madri, Foro Madri especificamente. Então, eu acredito muito nisso. Então, a gente não está parado, não. Eu acho que há muito tempo a gente sonha com o Antiforo de São Paulo. Eu acho que o Antiforo de São Paulo já surgiu, é o Foro Madri. Então, as ONGs estão juntos, vai Soros, vai Sorinho, e os ONGs estão juntos. Como ONG globalista e China, Rússia, está tudo junto. São forças antagônicas, não são de jeito nenhum, são forças que cooperam. As ONGs alemãs estão lá ajudando na imigração ilegal para destruir todo o tecido social europeu. As ONGs europeias, americanas, Soros e de outros estão ali facilitando nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, você tem a China envolvida, provavelmente, você tem a Rússia envolvida, provavelmente, você tem o pessoal do Hezbollah, o Sérgio do Irã envolvido, provavelmente, está todo mundo junto. Então, o Ricardo Silva, eu sou pro Texas, defendo sua soberania. No Brasil, ninguém pensa como texano. Pois é, nosso Brasil poderia ser um país extraordinário. Ricardo, você falou muita coisa aqui nisso. ninguém pensa como texano, como alguém que toma a peito a sua liberdade, os seus direitos. Eu acho que está na alma do brasileiro, esse individualismo e tal, mas tem a questão da acomodação e, claro, o sistema está, os séculos, trabalhando esse lado da acomodação. Então, se nós trabalhássemos esse lado da autoafirmação, da identidade, tem muito a ver com a monarquia, que era a identidade originária do Brasil, que foi quebrada. Ao ser quebrada, o brasileiro ficou simbolicamente órfão. A proclamação da república foi uma espécie de suicídio simbólico do Brasil, ou assassinato simbólico do Brasil, dependendo do sujeito da ação. Mas, isso empraqueceu muito, mas mesmo numa república, você pode recuperar esse sentimento. Esse sentimento de que você não é um servo, de que você é um agente da política. A política é do poder, você tem que se colocar fora da política. Mas, quem sabe, o Texas nos inspira aí. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo, e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem. Porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado. E essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós, não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto. E que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do Logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano, também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. A CIDADE NO BRASIL